Fala meus amigos do canal, Maia Vida Selvagem, meus amigos, estamos aqui na esperinha, naquele pé de jamba onde eu coloquei o vídeo da câmera, esse barulho aqui não é nada não, é o parceiro lá, ajeitando um lugar para ele lá, depois carrega aquelas tabocas lá, não tem problema não, o bicho não assusta não, e vamos ficar aqui galera, até a lua sair, talvez um pouco mais, aqui está bem batido de mateiro, ver se eu consigo fazer a filmagem do mateiro para vocês, o animal que vem né, paca, anta, o que vem nós vamos estar tentando fazer a filmagem, geralmente elas vem aqui, dessa empuca fechada, daí se não sair para mim aqui, a câmera filmou umas que dá a volta por lá, daí vai sair do lado de lá do parceiro, que daqui de onde eu estou, para lá, da onde ele está para lá, eu não pego nada, eu pego só aqui, esse mutazinho aqui é antigo, eu ficava sentado aí, só que está muito limpo, não sei se quer o gai do pé de jamba, lá caiu uma, aquela seca lá, cadê, lá depois da taboquinha lá, aí ela deu uma desbastada aí, de cima para baixo, ficou um campo meio aberto, daí aqui eu estou bem protegido pelas copas, o parceiro lá vai ficar um pouco mais aberto, mas aqui é ruim de fazer mutar galera, de vara, aí, vamos ficar aqui, vamos ver o que que dá galera, vocês acompanham o canal aí, continua acompanhando aí, vamos ver se nós conseguimos fazer filmagem da listrada aí, ou de um guatapará, um fuboc, uma anta, um porco, um jabuti, o que entrar na espera aqui, nós vamos estar tentando filmar aí para vocês, é meus amigos, não sei se não vai entrar água na espera, vento, e para lá está um tempo de chuva, e o vento está trazendo as nuvens para cá, mas já estamos aqui, e pior que eu trouxe a lona, mas aí o tempo estava tão bom, solzão, deixei a lona ali na moto, daqui lá dá uns 400 metros, e eu não vou voltar lá para apanhar ela mais de jeito, maneiro, vamos ver o que que dá aí galera, vamos ver o que tem reservado para nós aí a a a a a O outro lá não vai dar nem ver. Aí galera do canal Mãe Vida Selvagem, ó. Meu amigo Neguinho, morador de apartamento. Esse vídeo vai pra você, meu amigo. Vamos ver se eu consigo parar de tremer, que a emoção é grande. Agora que o parceiro viu. Como é que faz pra parar de tremer a emoção é grande, rapaz? Vou ver se eu coloco o celular no suporte aqui, galera. Olha lá, meus amigos, ó. Vou filmar até ir embora. Pra não ver o engraçadinho falar que nós abateu, ó. Olha lá o bichinho, ó. Daqui eu já não pego mais, não. É pra ir embora. Show de bola, galera. Show de bola. Aí galera, que canto mais maravilhoso. Tá bem próximo aqui, ó. Oxe, parou. Será assim, meu, viu? E aí, meus amigos, ó. A lua já tá aqui alta. A gente fez um esforço de ficar mais um pouco aqui, meus amigos, aqui. Mais cedo veio um mateiro aí. Vou tá deixando aí pra vocês aí a filmagem. E... A gente tava acreditando vir mais, só que deu um chuvisco, galera. Se veio paca, não deu de ouvir, não. Parece que ele tá lá. Desamontando a traia dele. Nós já vamos descer aqui pra ir embora. Mais uma vez, meus amigos, o mateiro entrou embaixo da espera. As paca até agora não apareceu e nem vai, porque a lua já saiu, tem tempo. Espera que tá boa. Mano, já tá deixando pra vir aqui mais pra frente aí. Esse... Eu acho que eu vou tá dividindo esse vídeo em dois, meus amigos. Então, você que tá assistindo esse vídeo aqui, que... Que tiver gostado, já... Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Deixa o like. Aciona o sininho. Porque a parte dois promete, viu? A parte dois desse vídeo aqui, vocês não tá entendendo, rapaz. Eu, particularmente, nunca tinha visto, não. Vou tá fazendo a parte dois aí. Vocês continuam acompanhando o canal aí, meus amigos. Que agora nós vamos... Vamos descer, vamos pra casa. É isso aí, meus amigos. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. Tchau.